São cérebros e que nós não queremos desperdiçá-los. Nós não queremos que eles tenham que sair do país para trabalhar. Soraya, você assumiu o primeiro mandato na reitoria da Unifesp em 2013 e agora você está no começo do seu segundo mandato. O que mudou no gerenciamento de uma universidade federal pública desde que você começou a comandar a Unifesp? Muitas coisas mudaram. Foi um período de muitas mudanças do ponto de vista não só econômico e financeiro, mas também do ponto de vista social, político. Foram mudanças que nós nunca imaginaríamos que ocorreriam no início do primeiro mandato, em 2013. 2013 foi um ano relativamente estável, tanto do ponto de vista econômico como político, mas em 2014 nós já começamos a ter algumas mudanças, principalmente do ponto de vista econômico. E as universidades federais começaram a ter contingenciamentos, pequenos, mas contingenciamentos nos seus orçamentos. A partir de 2015, realmente nós começamos a ter com o ajuste fiscal, que começou em janeiro de 2015, já no dia 9 de janeiro, a presidente Dilma já coloca um decreto de ajuste fiscal no sistema, todo o sistema da União, e nós tivemos que fazer realmente mudanças muito importantes no custeio. O fator preponderante aconteceu a partir de 2016. Em 2015 o orçamento se manteve, mas tinha contingenciamentos, ou seja, o orçamento era suspenso, não era repassado, ou era repassado por parcelas. E a partir de 2016 nós passamos a ter corte no orçamento e contingenciamentos, que foram se agravando à medida que o tempo foi passando, principalmente em 2017, e agora em 2018 também. Já começamos a sentir os efeitos da emenda constitucional 95, do teto dos gastos, em 2017, mas principalmente agora em 2018, isso vai se acentuar em 2019 e 2020. Então nós estamos prevendo mais dificuldades para as universidades públicas federais. E existe esse discurso de má gestão, que às vezes seria um argumento, não, vamos cortar porque está sobrando? O que é esse discurso? Foi utilizado em alguns casos, tem em alguns momentos, nesses últimos dois anos, esse argumento foi utilizado, como, ah, teria gorduras e que nós poderíamos cortar. nós estamos fazendo uma boa gestão, é preciso ver que as universidades públicas federais, elas não fazem só ensino, tem muita pesquisa e produz conhecimento, desenvolvimento, tecnologia, produz assistência, produz uma série de atividades que não é só a formação, principalmente a formação de mestres, doutores e de graduandos residentes, mas é também todo um contexto de produção de conhecimento que fica prejudicado se nós não tivermos todo o potencial de funcionamento. Então hoje o potencial de funcionamento não é pleno, nós estamos funcionando no limite das nossas capacidades. Mas nós precisamos falar sobre isso, falar sobre a gestão, defender uma boa gestão, boas práticas, mas também defender que nós tenhamos recursos suficientes para nós realizarmos toda a nossa capacidade. É uma capacidade instalada muito grande dentro das nossas universidades. Digo muito grande porque no caso da Unifesp são 100% de doutores. No corpo docente. No corpo docente. Muitos deles, é uma parcela considerável, são livre docentes, são pessoas que tiveram formação no exterior, que aprenderam muitas metodologias, que aprenderam muito a fazer pesquisa de alta qualidade e com potencial enorme para produzir desenvolvimento para o nosso país. Então, nós não podemos cercear a capacidade de criação e a capacidade de desenvolver conhecimento desse corpo docente, nem do corpo de pesquisadores. E também não podemos cercear a possibilidade dos nossos estudantes e dos nossos mestres e doutores de produzirem mais pesquisa e de aprimorarem a sua própria formação. E agora, você está falando de pesquisa, né? Houve o corte no MEC, né? Que é o corte de investimento, custeio das universidades federais, as paralisações de contratação, né? De novos docentes, novos concursos. E houve o corte no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, que é o ministério que fomenta a pesquisa científica, né? Como você falou, dos mestrandos, dos doutorandos, das bolsas. Sim. O Ministério de Ciência e Tecnologia, no caso, ele está com um orçamento que hoje é a metade do que era em 2014. quando você estava lá no começo da sua primeira gestão. Como que você sente isso na universidade? Se continuarmos com esta, neste ritmo de redução, nós certamente teremos uma queda já na produção do conhecimento, na queda dos trabalhos publicados, na queda dos livros, na queda da publicação, né? De publicações de forma geral e certamente na nossa projeção internacional. Então, as pesquisas também vão deixar de gerar menos conhecimento para a sociedade, né? Porque, ao final das contas, as pesquisas, elas são feitas para o desenvolvimento da sociedade, não para o deleite do pesquisador, né? Muito se confunde como se os pesquisadores estivessem dentro de uma redoma de vidro fazendo uma pesquisa para o seu próprio prazer. Claro, a fazer pesquisa é a vida do pesquisador. Ele tem satisfação e ele cumpre a sua obrigação, o seu dever também como pesquisador. Mas, o objetivo final das pesquisas e da ciência é produzir conhecimento e desenvolvimento e tecnologia para o país. Tem inúmeros exemplos desde a área ambiental, a área de tecnologia, a aeronáutica, a área de saúde. Tem inúmeros exemplos que nós podemos citar em que a pesquisa que nasceu na universidade foi transformada num conhecimento que toda a sociedade se beneficiou. Outro aspecto que temos que salientar muito importante dentro desta questão da queda dos recursos, não só tivemos uma queda nos recursos de custeio, como tivemos uma queda nos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAIS. Então, este programa desde 2016 não tem reajustes, mas o sistema está crescendo, nós continuamos tendo o aumento e a entrada de estudantes cada vez mais vulneráveis nas universidades federais. Para citar um exemplo, o último perfil socioeconômico da Unifesp mostrou que mais de 55% dos estudantes, de todos os estudantes que entram na Unifesp hoje, eles fazem a sua formação em escola pública, eles não vêm da escola privada e mais de 65% dos nossos estudantes, eles vêm de famílias com renda abaixo de 1,5 salário mínimo. até 1,5 salário mínimo. Cerca de 25% desses estudantes, desses 65, aliás, um terço dos 65% são estudantes que vêm de famílias com até meio salário mínimo. Então, de renda. E isto gera realmente uma necessidade no sistema que precisa ser atendida. quer dizer que se não tiver o apoio, o aluno não consegue ficar na universidade. Não consegue estudar, não consegue nem transportar, porque esses recursos, eles são utilizados como um auxílio transporte, é um auxílio muito pequeno, ou um auxílio alimentação, ou um auxílio moradia. Porque em alguns casos, nós temos estudantes que vêm de outras localidades, que são de baixa renda, porque hoje o SISU, que é o sistema universal, e que é feito por meio do Enem, possibilita que nós tenhamos estudantes do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, e mesmo do interior de São Paulo, ou de outras cidades. E quando eles vêm para a cidade de São Paulo, ou para a Diadema, ou para Guarulhos, onde temos os campos, Baixada Santista, Osasco, São José dos Campos, esses estudantes precisam de auxílio para continuar os estudos. E agora, num contexto em que a universidade está cada vez mais inserida globalmente, com colaborações internacionais, até com uma certa competitividade, como que quer lidar com essa questão de ter que ter colaborações internacionais, pesquisas de impacto internacional, e ao mesmo tempo estar observando dificuldade de manter um equipamento que pode ser essencial. Quer dizer, parece que a conta não fecha. É. É uma situação de, muitas vezes, de dramas diários. Nós temos dramas diários. O pesquisador vive um drama todo dia, porque ele tem que manter o seu laboratório, ele tem que manter os seus estudantes de pós-graduação, os pós-doutorandos que estão na estrutura, e ele se sente extremamente sobrecarregado, porque a instituição, muitas vezes, não tem todas as condições para o funcionamento do seu laboratório ou do seu equipamento ou da sua estratégia. Às vezes, não envolve equipamentos, envolve a produção de conhecimento mais intelectual na área de humanidades, por exemplo. Mas, como reitora, que hoje estou, a angústia é maior, porque o atendimento, nós queremos dar atendimento e queremos atender a todos os pesquisadores da instituição que nos solicitam, que clamam por mais recursos e por condições, às vezes, até básicas, como a energia elétrica, porque a energia elétrica de um laboratório precisa ser constante, precisa ter aquela amperagem, precisa ter, tem uma série de condições que muitas vezes são até básicas de uma tomada ou de um no-break, algumas coisas assim, que a instituição fica tendo que fazer escolhas e acabam sendo escolhas muito dolorosas porque as pesquisas são todas muito importantes. Eu tenho clareza hoje da nossa instituição, a Unifesp, pesquisadores de altíssima qualidade, muitos formados no exterior, inclusive, que optaram em ficar no nosso país, que optaram em ficar fazendo e desenvolvendo a pesquisa no nosso país para o desenvolvimento do nosso país e que clamam por trabalho, eles querem trabalhar. e nós como gestores ou como reitores, os reitores todos querem dar as condições de trabalho e dependemos hoje de uma situação econômica e orçamentária que precisa deste olhar específico. por isso também há um clamor hoje da parte dos reitores e da área de educação, da educação e da ciência e tecnologia que estas áreas não estejam vinculadas ou não estejam incluídas na emenda constitucional 95. porque são áreas estratégicas para o país. Um país que tem educação de qualidade, que tem ciência e tecnologia é um país que cresce, que se desenvolve. O presidente da FINEP esteve no nosso conselho universitário recentemente e ele mencionou que para cada um real gasto em ciência e tecnologia são gerados mais 4 reais em desenvolvimento para o país. Então, é de fato é um jogo, uma conta de ganha-ganha, todos ganham. Não é custo, é investimento. Exatamente. E agora nesse contexto, imagino você também no seu laboratório, você trabalha com pós-graduandos, mestranos, doutorandos, aí eles vão se formando e de repente eles terminam a sua formação, como você disse, altamente qualificados num contexto de crise. como fazer para esses profissionais que, enfim, se formaram, inclusive com dinheiro público, numa expectativa de contribuir para o desenvolvimento do país, como fazer com que eles fiquem no país mesmo na crise e com que eles não fujam, que é a chamada fuga de cérebro? Essa é uma questão que nos aflige a todos hoje também. Hoje nós temos praticamente o triplo do número de pós-graduandos no país, mais de 130 mil pelos números de 2015. Isso é um aumento no sistema. Então são mais de 12 mil doutores sendo formados todo ano e o país precisa dar respostas para estes doutores também. A iniciativa privada também precisa dar respostas no seguinte sentido, investir na pesquisa para que nós possamos absorver estes doutores, para que eles possam desenvolver pesquisas também no setor privado, que afinal de contas vai resultar em mais conhecimento e mais desenvolvimento para todos. Essa é uma pergunta, quer dizer, como trazer a iniciativa privada ou trazer mais a iniciativa privada e se a iniciativa privada pode ser uma solução para a falta de recursos públicos? A iniciativa privada é importante que ela participe deste processo de construção e de desenvolvimento da sociedade. Então, se nós temos uma empresa que tem interesse em uma determinada pesquisa, existem regras e existem arcabouços jurídicos para que as universidades públicas façam as pesquisas em colaboração, numa colaboração com regras claras, transparentes e muito bem regidas pelas nossas legislações. Isso é muito importante. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu estava, quando eu era pós-doutoranda no NIH, no National Institute of Health nos Estados Unidos, que é um país mais liberal e que tem um investimento público muito grande em pesquisa, mas que também tem um investimento privado muito grande. Então, a iniciativa privada nesse país ou nesses países, nos países europeus também, muitos deles, contribui, muitas vezes, de forma igual ao que a iniciativa pública, o serviço público, contribui para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência. Então, é importante, sim, com certeza, é fundamental. Não é, não queremos que a iniciativa privada mantenha as nossas universidades. Não é isto. Porque a manutenção, o nosso mantenedor é o Ministério da Educação, no caso das federais. dinheiro público, seria um complementar que é importante. Seria, seriam recursos para o desenvolvimento de pesquisas e também as empresas poderem absorver estes doutores que estão sendo formados. Porque é um potencial muito grande que o país tem, são cérebros, como você mencionou, e que nós não queremos desperdiçá-los. Nós não queremos que eles tenham que sair do país para trabalhar. e muitos deles, eu diria que a imensa maioria, quer ficar no país. Eu volto a usar o meu próprio exemplo. No momento em que eu estava no ENAEIT, quando fizemos aquele artigo que dizia dos recursos públicos e privados, de como isso pode ajudar no desenvolvimento da pesquisa, no final do meu pós-doutorado, houve uma oferta de trabalho, de emprego, para que eu ficasse lá. E eu fiz a opção, claro, de voltar ao meu país porque eu tinha, tenho, continuo tendo, um sentimento de que tenho muito a fazer aqui. E nós aqui temos um potencial enorme, um grande número de cérebros que precisam e que querem ficar no país. então nós temos que buscar iniciativa, mas não é a instituição só que tem que fazer isso, é preciso ter políticas que permitam, políticas gerais, globais, que permitam que o investidor faça, que faça realmente o investimento, mas também que o Estado brasileiro não se furte a sua obrigação de também desenvolver pesquisa e educação para a sociedade brasileira. Quer dizer que falta também uma iniciativa pública para trazer as empresas, faltariam criar um instrumento? Criar instrumentos, sim. E acredito que políticas que possam fazer com que isso aconteça. Atrair a empresa para a universidade? Também, mas também que possam criar um ambiente em que as empresas também mudem a cultura, porque isso também faz parte da nossa cultura, de que as empresas no Brasil ou o investimento privado no Brasil hoje ainda não está fazendo todo o seu potencial, poderia fazer mais. Então, nós temos que o Estado ele é o regulador, né? Então, ele também pode não só criar políticas, mas ele pode também dizer à iniciativa privada o quanto eles têm que colocar para desenvolver determinados projetos que são importantes para todo o país. Agora, a gente falou de alguns ataques que a universidade está sofrendo, a universidade pública, a universidade federal, tem o corte de recurso do MEC, tem o corte de recurso de ciência, tem essa coisa, esse discurso da majestão e recentemente a gente teve um caso muito simbólico na própria Unifesp com o professor Carline, que é praticamente o pai da farmacologia no Brasil e que foi questionado, está sendo investigado por causa das pesquisas dele, foi acusado de pesquisar, contribuir, fazer alusão à maconha. Isso também é algo que a gente tem que olhar porque diz respeito à nossa liberdade acadêmica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, essa é uma questão extremamente importante porque quando nós falamos da liberdade de cátedra, da autonomia do docente, do pesquisador, nós não estamos falando em independência. Muita gente confunde autonomia com independência, como se, ah, eu quero fazer a minha pesquisa e não dou satisfação a ninguém. Não é? Isso não acontece nas nossas universidades e não pode, não é isto que nós queremos. Então, nós podemos sim fazer com que o ambiente acadêmico, claro, que não é independente da sociedade, ele presta contas à sociedade e ele desenvolve a pesquisa e o conhecimento para a sociedade ao final de todas as contas. mas é preciso ter um espaço para estudar, para pesquisar. No caso do professor Carline, ele é um pesquisador de mais de 50 anos estudando a maconha e as drogas na pesquisa, na pesquisa das drogas de abuso e da maconha. Todos os efeitos da maconha, tanto os efeitos de adição ou como droga que é utilizada para o abuso, como droga ou como fármaco, melhor dizendo, que é utilizado na terapêutica. Hoje, em vários países, se utiliza, sim, os princípios da maconha, os princípios ativos da maconha para o desenvolvimento de vários outros fármacos que estão sendo utilizados na epilepsia, no tratamento do câncer, no tratamento de doenças que nem tem medicamentos para tratar. Então, na verdade, ele é um vanguardista, o Carline. Então, a ciência não pode ser criminalizada. Isso não significa que ela não tem limites. É óbvio que tem os limites da ética. Por isso, nós temos comitês de éticas que prestam contas para um comitê de ética central. Soraya, eu vou fechar com uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. A Unifesp é muito nova, mas ela já tem algumas décadas. E você é a primeira mulher reitora da Unifesp. E uma das poucas reitoras mulheres no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é ser reitora de uma universidade no Brasil, apesar de metade da ciência brasileira já ser feita por mulheres, a gente tem poucas dirigentes mulheres. Como que é essa experiência? Olha, é uma experiência fantástica, porque realmente foi muito bonito no momento que nós nos elegemos da primeira vez, no primeiro mandato. Porque para a Unifesp foi a própria representação, e eu me orgulho muito disso, porque foi a própria representação da mudança. não só por ser mais jovem do que a média dos reitores anteriores, mas também por ser de uma área que não era a área dos reitores anteriores, que é a ciência básica, que é pesquisadora na área de ciência básica e da farmacologia, mas também por ser mulher. Então, isto trouxe realmente toda uma representação. eu sinto que eu fui, estou, continuo sendo, uma representação de um conjunto de elementos, de fatores, tanto do desejo de mudança, quanto das mulheres também, das mulheres em posição de liderança e em lugares de comando. Então, no primeiro mandato, quando nós escolhemos a maioria de pró-reitoras mulheres, era 70% da gestão, também eu acabei, a vice-reitora naquela ocasião também era, é mulher, a Valéria Petri, minha primeira vice-reitora, agora eu tenho o professor Nelson Sass como vice-reitor, nós, naquele momento, escolhemos 70% de mulheres na gestão, nos cargos de direção. e isso causou muita estranheza em todos, foi um, digamos que foi um sentimento de certa instabilidade psicológica em algumas pessoas, não todos, o que elas vão fazer, então, nós fomos demonstrando com o tempo e chegaram até a perguntar, você está fazendo isso de propósito? Me perguntaram, e eu disse, não, eu não estou fazendo de propósito, mas de uma certa forma também, porque, na verdade, essas mulheres estão aí há muito tempo, nós, todas essas mulheres estão aqui, elas têm competência, têm talento, muita inteligência, muita capacidade de liderança, e elas não estavam sendo vistas. Mas é estranho estar na gestão, tem um estudo estranho. Elas não estavam sendo vistas, então, nós estamos dando visibilidade a uma questão que é importante para as universidades e para as mulheres. Então, tem um fator que é importante e que nós representamos isso e vamos continuar representando. Depois, isso acabou, claro, na reeleição, esse assunto não foi nem tocado, praticamente, porque não não havia mais dúvidas de que nós tínhamos capacidade de fazer uma boa gestão e que a questão de gênero aqui, ela tem uma importância, mas não para determinar se pode ou não ser um reitor ou um pró-reitor. Eu acho que tem uma questão importante que está havendo uma mudança, né? Nós já estamos tendo maioria de mulheres nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação e há uma mudança ainda lenta de mulheres assumindo as posições em lugares de comando. Então, é preciso confiar mais nas mulheres, nós temos muitos colegas, os colegas, os homens também nos apoiam, não é uma guerra e existe um contexto favorável, eu vejo, favorável para que nós continuemos este movimento. Não somos iguais, tem características diferentes, mas que são complementares e que todos podem estar nessas posições de comando. Legal, Saray, muito obrigada. Eu que agradeço, gostei muito. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto